Olá, meus queridos amigos, sim, chegamos, antepenúltima DLC, vamos lá, selecionando o nível Torre Tower em inglês, vamos subir toda essa torre, vamos passar todo esse desafio aí, vamos juntos, maravilha, levanta a ninja que a gente tem bastante coisa para fazer, primeiro só tirar essa placa aqui da frente, só ela já é o suficiente e vamos lá, certo? Esse nível aqui tem que avisar vocês, ele tem uma dificuldade um pouco mais elevada que a média, eu senti isso, ele é um pouquinho mais difícil, questão de umas escaladas que temos que fazer, vamos tirar essa tábua aqui para ela não incomodar e esse carrinho agora, ele vai até o fundo, vamos levar até o fundo, para a gente então poder subir nele, vamos pegar essa cadeirinha Vamos levar essa cadeira aqui, vamos levar ali para cima Isso, vamos colocar ela aqui, de qualquer jeito que for possível, é só para a gente subir nela Não precisa se prender muito, colocá-la perfeitinho, levanta os bracinhos e pula ninja, que a gente vai para cá, a gente vai pegar uma bateria de energia primeiro A gente tem que pular naquele gancho ali, esse aí pula com tudo, ele vai balançar automaticamente, a gente tem que se jogar aqui, aqui tem que ser rápido que ele passa logo, tá? E aí a gente pula na alavanca, prontinho, alavanca para baixo, portão aberto, tudo certo, opa, a energia era depois, me enganei Agora o que basta é a gente levar esse carrinho até o final, tá? Temos que ir até o final dele, até que não tenha mais onde levar, até ele cair na lava, bora lá Ah! Isso aí, caiu o carrinho, caiu com tudo, caiu com ninja junto, não tem problema, vamos lá meu querido, tem muita coisa para fazer ainda, legal, bora lá Vamos voltando então para aquele ponto, aquela plataforma, então, aquele carrinho que a gente colocou virou uma plataforma E dá então entrada para a torre, essa torre nebulosa, que a gente vai escalar então, vamos pular aqui e vamos primeiro então fazer a conquista que tem no Xbox Certo? Vamos fazer juntos aí, vamos lá, meus amigos do Playstation, vamos fazer juntos A gente pega essa vara de pescar e a gente fica aqui, uma hora dá uma puxadinha e vem essa bola de energia E essa é a conquista do Xbox, é só pescar essa bola de energia, é isso aí que basta, tá? Então, para todos meus amigos do Xbox e do PC, esta é a conquista 4, porque no Playstation a gente tem 3 Vocês são favorecidos em todo o game, tem uma a mais em todas as DLCs, já está feita Agora podemos todos juntos, como um só, seguir para fazer as outras Vamos subindo por aqui, seguindo este caminho Aqui, sobe aqui também Dando a volta, a gente vai lá em cima, onde estão aquelas correntes passando Vamos lá para aquele local, subir, tem bastante subida, tem bastante manobra Manobras complicadas, espero que vocês não achem dificuldade para conseguir Então a gente vai pegar aquela bateria que está lá em cima, vocês podem ver, agora sim, esta é a bateria Vamos lá, empurrando O carrinho Empurrando ele até o fundo Agora escalando aqui Pulando aqui o melhor que a gente conseguir nesta parte E a gente alcança então esta bateria de energia Pronto, pegamos ela Vamos voltar Voltandinho E dá um pulo Nossa, nunca mais consigo fazer este pulo Perfeito aqui Nossa Mas tem que ir aqui, é pela escada então, tá Gente, que legal Este nunca mais consigo fazer Colocamos nos dois, tá Maravilha Está tudo eletrificado, tudo aceso, tudo que precisava Está feito, por enquanto, né E vamos voltandinho agora Tem que dar um pulinho melhor Não assim, desplicente ninja Está todo mundo te olhando, cara É isso aí Grande ninja A gente está tempão juntos Antepenúltima DLC Nem acredito Vamos fazer 100% desse game 100% juntos Que maravilha, meus amigos Aguarda aquele like Aguarda aquele comentário de todo mundo Que está junto nesta jornada Deixar muito feliz em saber que a gente vai chegar lá juntos Subimos aqui Muito bem Vamos para este lado Passa a corrente Passa aqui de ladinho Sem pressa Com calma E ali naquele Naquele negócio vermelho ali A gente vai interagir com ele A gente vai girar ele Aqui tem um troféu então Primeiro troféu mesmo Vamos girar para baixo Todo para baixo Ligou lá embaixo Vocês vão ver que um foguinho vai sair Podemos pular Então Cair no cano Tem que cair no cano Cuidado Tem que cair no cano Já vão se segurando A dica é cair e se segurando Isso E quando a gente chegar aqui então Vai aparecer o primeiro troféu para a gente Vamos subir aqui Tá aí Time Saver É ter conseguido então Ter ido pelo caminho alternativo Pelos canos Decolamos O ninja decolou E veio até aqui Esse local que a gente tem que entrar Muito bem Chegamos aqui Podemos nos jogar Tranquilo Tranquilos Vamos subir nesses ventiladores Pelo lado que não tem nenhum Este lado aqui E a gente vai para esse lado Que tem um solzinho Esse lado que tem um sol Lá em cima Lá em cima da porta Esse desenho parece uma estrela Então é melhor uma estrela Do que um sol Mas se bem que o sol é uma estrela Então agora ficou difícil Uma estrela solar Deixa isso para lá Vamos lá É essa porta aí Passando pelos canos Aqui com calma Aqui com calma Aqui pode ser bem delicado Um ninja já é um cara experiente Mas vocês também já estão experientes Todas essas DLCs aí Já está tudo bem tranquilo Aqui também calma para passar Não precisa se afobar Não há necessidade De correr Estamos todos tranquilos Estamos jogando nosso Playstation Em casa bem relaxados Podemos ir tranquilos Vamos desobstruir esse caminho Aqui girando esse cano A gente liberou aquela bateria E aqui tem outra E aqui a gente tem um troféu Para fazer também Deixa eu só tirar Esses destroços aqui Primeiro A gente então Já vou deixando eles perto da porta Porque o que a gente precisa É obstruir aquela porta A gente precisa obstruir Sim, a gente precisa colocar coisas Na frente dela A gente vai colocar Uma das baterias aqui na parede Já vou explicando Vocês estão vendo que tem duas E o troféu consiste Então em fazer o menor caminho Nesse trecho Não é bem específico Mas é só fazer o que eu estou fazendo Que vai dar tudo certo Então liberei tudo aí Dá licença dona pedra Pronto Vamos colocar a bateria aqui Célula de energia Muito bem Assim que ela encaixar Não vai ter jeito Tem que pegar na pontinha Que ela se auto encaixa A si mesma Pegue na pontinha Assim que fica mais fácil Ela procura o local Pronto Ativou A porta Abre Prontinho Agora a gente vai pegar A outra célula de energia Vamos colocar no local Que precisa Seguindo esse caminho Vamos colocar aqui É difícil de colocar Isso aqui Eu sei Não é tão fácil Quanto parece Pronto Colocado Agora o que a gente precisa Então fazer Como eu comentei Nós precisamos Obstruir Essa porta Do melhor jeito Que a gente puder Esse cano Parece que não vai se mexer Ninja Vai ter que ser De outra forma Tá Tua Intenção Foi muito boa Mas Não deu Então a gente vai colocar Vários destroços Aqui Coloquem como Vocês acharem Melhor Porque assim que a gente Remover A célula de energia A porta tem que ficar Presa Mas presa O suficiente Para que a gente Consiga Passar Por ali Vamos lá Então Acho que assim Já tá bom O suficiente Vamos pegar Nossa célula de energia Então E aí Vocês sabem Onde colocar Lá naquela parte Ali Assim que a gente Passar aqui Já vai dar O troféu Tá Já dá O troféu Nesse momento Vocês vão ver Exatamente o ponto Que aparece Troféu Aí Foot in the Dorm Segundo troféu Então Assim que a gente Passa aqui Estamos Estamos Então Com O troféu Beleza Vamos colocar Então Vamos pra cá Vamos levando A célula de energia Tá Pulandinho Pulandinho A gente vai ali Naquela porta Que tem aquele Mais ali Simbolo de mais E é lá Naquela porta Que a gente Vai colocar Essa célula Muito bom Colocado aqui A porta Se abre Estamos indo Muito bem Tá tudo Muito certo Vamos lá Algumas acrobacias Agora a gente Tem que pegar Nesta primeira Corrente E se balançar Para pegar A segunda O detalhe É que a gente Não consegue Alcançar A segunda Por mais Que a gente Se balance A gente Vai precisar Pular Então Já com isso Em mente Se balança O suficiente Para quando Pular Agarrar Ela no ar Conseguimos Pegar Ótimo E agora A gente Tem que cair Com cuidado Nesta corrente Que está de baú Opa Até as costas Com cuidado Tem que cair Nesta corrente Também É difícil Alcançar Temos que Nos balançar E soltar E agarrar Fiquem segurando Os botões Nossa Olha o jeito Que o ninja Pegou Mas pegou O que importa É que pegou Não importa É que pegou Feio O que importa É que pegou E agora Passando com calma Não precisem Se afobar Vamos com calma Olha aí Eu me afobei Olha o que aconteceu E aí Deu certo Era pra cá Que tinha que ir mesmo E era pra cá A gente pega Aqui Vamos girando Então A gente vai Voar Então a gente quer ir Nesse Negócio Que está soltando Essa coisa Falta os nomes Levanta os bracinhos Ninja De cola Aí Pronto Chegamos nessa área E agora Vamos subir Esta outra corrente Que está aqui Na nossa frente Essa outra corrente Aqui também Vamos colocar a caixa Para nos ajudar Por que não Pronto Aí Ficou melhor Vamos subindo Com toda a calma Tranquilidade Passando pela corrente Aí Caiu né ninja Olha aí Se afobou E agora O que vai fazer Vai se jogar Não Vai tentar recuperar Não precisa Presta Tá gente Eu sei que aqui Também é bem delicado Porque o local É curto E inclinado O que pior É que ele é inclinado Então a gente não consegue Manter o equilíbrio Muito bem Já não é muito fácil Manter o equilíbrio Eu sei Não é muito fácil Se equilibrar E com ela inclinada E pequena E alta Assim então Fica complicado Então por isso Que essa realmente É uma fase Que tem um nível De dificuldade Um pouco mais alto Aí conseguimos Chegar aqui Passando ali Para o outro lado Muito bem Chegamos Aí agora Vamos pular aqui Subimos A gente vai Para esse lado Primeiro A gente vai entrar Numa sala Nessa sala A gente precisa Girar Umas Uma sala Não é Né Esse negócio redondo Nossa Me faltou totalmente O nome Manivela Não é bem Manivela Acho que é Manivela Esses três Só que tem um indicador Ali na direita Vocês estão vendo Quando a gente gira Ele vai subindo Se a gente colocar Todos bem para baixo Ver que tem um pontinho Amarelo em cada um Colocar bem para baixo Passa Do necessário A gente precisa Com que isso Então fique Meio Ele tem Meio não Ele tem que ficar Exatamente na linha verde Vou mostrar para vocês Ali que vai encher E passou total Está no máximo Ele tem que estar Na linha verde Então eu mexi Esse aqui Um pouquinho para a direita E agora eu vou regular Esse aqui Então é bem sensível Essas alavancas Aqui Não sei o nome Bem sensível Então tem que segurar E dar um toquinho De nada E quando chegar Soltar Agora ficou ali Na linha verde É assim que tem que deixar Aí é só puxar Essa alavanca aqui E esperar Que ele vai criar Então Uma bateria Para nós Legal Então Vamos ver aí Vamos esperar Pronto Saiu Só estou dando uma acelerada Porque eu tive aquela dificuldade Para pegar o negócio Ele ficou bem no centro Ali E não alcançável Para o ninja E ele fez uma técnica Secreta E conseguiu pegar Ótimo Vamos lá Vamos para cá Agora a gente vai colocar A bateria Aqui Passamos pelo elevador Ele ainda não está ativo A gente vai por esse cabinho E pegar lá Lá no fundo Aquele amarelinho Esse vai ser nosso Tá Esse que a gente tem que pegar Duas cadeirinhas Aí ó Mas pode deixar Está aqui Que perigo Quem que deixou Isso aqui Ninguém sabe Mas a gente vai levar De volta Vamos lá Então colocar lá Colocar aqui No elevador Encaixar direitinho Aqui E a gente vai conseguir Subir o elevador Para o último trecho Já estamos nos encaminhando Para o final E vocês Acharam difícil Essa DLC Eu achei um pouco Mais difícil Que as outras Falem comigo Comentem Coloquem aí No comentário Eu estou dando Uma aceleradinha Nesse trecho Porque esse elevador Demora Para dar Essa dramaticidade Chegou Vamos lá No final Bem lá No final Lá Lá Do outro lado E a gente Então vai acionar Essa alavanca Para baixo Pronto E vai abrir Então Agora podemos Atirar aqui E aqui é o último Puzzle Cai certinho Nem acredito Cai em cima Do tonel Que precisa Mesmo Tonel Vamos colocar Para esse lado No lado Que não tem Um Cada lado Vai ter Um Cada lado Tem uma prensa Estão vendo Assim o tipo De prensa Sanfona Operando O que a gente Precisa É obstruir É obstruir Essa sanfona Com o tonel Para isso A gente Pega Aquilo lá Aquele metal Que está lá Pode ser Qualquer um Deles Pode ser Esse aqui Mesmo Aquele lá Tinha que dar Muita volta Ali a gente Coloca as energias Depois a gente Vai colocar Vou pegar Esse Então Cada lado Um lado Já tem Uma bateria Uma bateria Não Um tonel Caído Um lado Já tem um tonel E o outro A gente Colocou Tem um tonel A mais Também Mas não Tem necessidade Então O melhor Que a gente Puder A gente Precisa Colocar Esse tonel Lá Entre Aquela Sanfona Para obstruir Ela Certo Vamos fazer Isso Dos Dois Lados Aí Maravilha Deu tudo Certo Vocês Estão Vendo Que Agora Está Saindo Vapor De Tudo Que É Lado Saltou Uma Tampa Então O que A gente Precisa É Ir Nesse Vapor Desse Lado Aqui Tá Tem Que Cuidar Que Esse Cano Ele Suga Mas Ele Suga Mesmo Tá Olha Só Eu Vou Passar Por Ali E Ele Eu Acabo Meio Preso Ali Meio Não Totalmente Preso Olha Aí Eu Tive Que Me Soltar Por Isso É Ser Editado Então A gente Tem Que Vim Aqui E Aqui Que A gente Vai Controlar Esse Cano Que Sensível Assim Um Pouquinho De Toque Que A gente Dá Ela Já Gira O Cano De Cima Um Monte Tá Então Tem Duas Baterias De Energia Lá Em Cima Uma Tá Bem Na Esquerda E Eu Tô Tentando Vou Pegar Aqui Tá Na Nossa Esquerda Esquerda Primeiro Pode Ser Qualquer Uma Das Duas Tá Pegando Que Tá Na Tela Esquerda Agora Não Né Mas Tá Ali Na Esquerda Então A gente Tem Que Direcionar O Cano Para Aquele Lado Lá Só Que Como Diz Para Vocês A gente Dá Um Toquinho E Ele Gira Um Monte Tá Isso Aqui Super Sensível Então Tem Que Ajeitando Até Eu Acho Que Para Garantir Pulem Com Os Bracinhos Esticados Agora Sim A gente Tem Que Entrar No Sugador Aqui E Ele Jogou A Gente Lá Aí Já Experiente Já Caiu Grudado Olha Só Credo Olha A Manobra E Aí Quase Foi Fora Mas A gente Dá Aquele Balancinho E Vai Mas Vocês Vão Conseguir Perfeito Eu Tenho Certeza Que Sim Então A Primeira Célula De Energia Tá Coletada Aqui Ó E Agora Desçam Com Calma Tá Se Vocês Caírem Na Lava Eu Acho Que É Lava Isso Ele Reseta Tudo E O Objeto Volta Aqui Para Cima Tá Então Olhem Bem Onde Vocês Vão Cair E Caiam Sem Pressa Para Não Ter Que Precisar Então Ir De Novo Tá Vamos Lá Primeira Então Coletada Vamos Colocar Aqui Aqui Demora Para Colocar Essa Célula Eu Sei Tentem Pegá-la De Lado Com As Duas Mãos É A Dica Que Eu Do Acho Que É Mais Fácil Se É A Primeira Só Falta A Segunda E Acabou Tá É Só Isso Que Precisa Para Essa Fácil Então Vamos Lá Mesma Coisa Vamos Pegar A Segunda Aí Prontinho Agora Vamos Girar Aqui Que É Complicado Só Justamente Pela Sensibilidade Dela Então Toquinho Agora Tem Que Para Lá Lá Na No Meio Daqueles Canos Lá Então O Segundo É Mais Complicadinho Deixei O Segundo Mesmo Para Depois Justamente Pela Deixar Um Pouco Mais Complicado Agora Né Acho Que Assim Tá Bom É Tá Bom Aquele Ângulo Ali Tava Bom Vamos Entrar Pelo Cano O Paninho Já Passou Agora Sim Entrar Pelo Cano Foi Aí Se Agarrem Se Agarrem Se Não Ele Bate Pelo Lugar E Vai Indo Tá Vão Se Agarrando Olha Aí Ó Agora É Só Pular Maravilha Ui Quase Derrubei E Aqui Novamente Tá Gente Muito Cuidado Ao Descer Cuidado Ao Descer Aqui Eu Vou descer Por Esta Parte Que Realmente Se Cair Como Falei Tem Que Pular Tudo De Novo E O Item Volta Tá Aí Ó Nossa Olha Esse Ângulo Cada Situação Que A Gente Se Enfia Pronto Chegamos Só Colocar Energia Ali Sela De Energia Peguem Ela De Lado Tá É A Dica Peguem Ela De Lado Com As Duas Mãos Vai Mais Rápido Assim Tá Realmente Essa Aqui É Complicadinha De Colocar Foi Depois De 45 Minutos Eu Consegui Mas Vocês Vão Conseguir Mais Rápido Só Empurrar E Agora Tudo Que A Gente Tem Que Fazer É Foi Foi Tudo Que Ficar Aqui Parado É Isso Aí Não Precisa Fazer Nada Pode Largar O Controle Já Pode Se Abraçar Com A Pessoa Que Está Do Lado De Vocês Estão Fazendo Cooperativo Porque É Alegria Meus Amigos Completamos Outra DLC Aí Pra Cima Ninja Just Walking Conseguimos Então E Só Faltam Duas Agora Que Legal Muito Obrigado Meus Amigos E Nos Vemos No Próximo Até Mais Tchau Tchau